O que a gente consome no dia a dia? Alimentação, combustíveis, eletrônicos, né? A gente tá sempre com o celular na mão, a gente tá sempre envolto. E quando a gente vai perceber, alimentação, poxa, qual é a matéria-prima da alimentação que a gente consome? Vai pensar trigo, soja, milho, feijão, arroz e por aí vai. Mais ou menos é isso a matéria-prima. Quando eu falo em combustíveis, tô falando em principalmente, vou colocar aqui o exemplo mais clássico, gasolina, tá? E eletrônicos, poxa, aqui vai ser celular, televisão, vai ser ar-condicionado e aí por diante. Quando eu vou parar pra pensar, tudo isso é cotado em dólar. Se a gente for ver, no mercado internacional tem uma cotação pro preço de cada commodity, que essas aqui são as commodities agrícolas. Então, por exemplo, o biscoitinho que eu como que vai farinha de trigo, se o dólar subir, o trigo vai ficar mais caro, a empresa vai ficar mais caro pra empresa produzir aquele biscoito e ela com certeza vai aumentar o preço pro consumidor final. Se eu tô falando da soja, que é uma matéria-prima pra vários produtos alimentícios, milho pra outros, feijão, arroz e aqui a gente poderia colocar vários outros exemplos de alimentos, todos eles são cotados em dólar. Então, se o dólar sobe, eu acabo gastando muito mais com a alimentação. Combustíveis é a mesma coisa. O petróleo, que é a matéria-prima pra maioria dos combustíveis, o que acontece? Ele é cotado em dólar no mercado internacional. Então, se o petróleo subir o preço da gasolina, pra mim, consumidor final, vai subir também. Eu vou gastar mais dinheiro. Eletrônicos, quando a gente vai pegar um celular, vai pegar uma televisão, um computador, um ar-condicionado, ele é cheio de placas metálicas, né? E todos esses metais, eles são cotados em, adivinha? Em dólar. É justamente por isso que todo ser humano adulto, inclusive quem não investe, deveria ter uma parte do seu dinheiro investido em dólar. Tchau, tchau.